A revida volta e guarda tudo no lugar Sim, o tempo não é mais igual O seu carro quer mudar de barulho O seu carro quer mudar de barulho Eu acho que vai ser o mesmo, é só isso Vamos olhar A trema, hein? A trema, hein? Você vai ver a gêmea toda, né? E o bom vento traz de volta E o bom vento faz A revida volta E guarda tudo no lugar Calma, vai passar O tempo guarda as coisas no mesmo lugar Se me olha tão difícil de explicar Mas eu garanto que o mesmo lugar Tá instantinho Tudo que é pra me organizar Tadinho, ninguém fala na igreja de barra Ninguém fala na igreja de barra Ninguém fala na igreja de barra Na corta a bamba por um fio E tá que diga que não vi Não há mais ilhação E não me faz a regra Não me faz a regra Quem já viu o vídeo, canta aí Que o bom vento traz De volta Que o bom vento faz A revida volta E guarda tudo no lugar Calma, vai passar O tempo guarda as coisas no mesmo lugar Não me faz a regra Que o bom vento fällt Mas eu garanto que o mesmo lugar Caição de ele E aí, gente? Eu vou despertar. Um monte de perda. Um monte de perda. Já lembrou. Um monte de perda. Um monte de perda. Um monte de perda. Um monte de perda. Corra, mole. Não corta asas. Você tem que ser aprendido. Você tem que ser precisado. Já tem de alta. Um monte de perda. Não corta asas. Vai, vai. Um monte de perda. Já tem de alta. Não seja para lá. É um prazer de ver. Está dividindo o palco com os nossos irmãos. É sempre uma troca muito intensa. Muito verdadeira. Vamos chamar eles. Muito obrigado. Google. Seria maneiro, hein? Tchau.